Não está falando com nenhum estúpido. Às vezes tenho minhas dúvidas. Você pode me insultar do jeito que quiser, mas não tenta me fazer de bobo. Foi você. O salesiano te chantageou e precisava do dinheiro pra pagar aquele pilantra. Por isso, você roubou o dinheiro, não foi? Você não sabe de nada. Por favor, Marisa, não vá. Eu tenho que conversar com você. Temos que esclarecer tudo o que está acontecendo. Ai, para, Luiz, por favor. Você estremeceu nos meus braços, assim como agora, não é? Para, Luiz, por favor. Não torna as coisas mais difíceis. Para. Por que não quer reconhecer a Marisa? Por orgulho? O que importa o orgulho entre duas pessoas que se amam? Eu te amo, Marisa. Eu te amo. Eu estou disposto a fazer o que for pra você me perdoar e me deixar ficar ao seu lado, tá? Agora o Luiz trabalha pra construtora do meu pai. E eu tenho apenas um único sonho. Vê-lo de novo pra saber o que eu realmente sinto por ele. O que será que vai acontecer? Talvez nesse momento eu volte a caminhar pra correr pros braços dele. Ou talvez pra correr pra longe dele. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que será que vai acontecer? 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 Legenda Adriana Zanotto